Muitas opções das melhores marcas pra você ficar com aquele look, ó, show de bola, só aqui na Radical Veste. Gente, tem promoção incrível pras mulheres e para os homens também. Dá uma olhadinha nesse moletom que lindo, gente, maravilhoso, ó. Dá o dress de R$199,00 por apenas R$99,90, é 50% de desconto. Também tem botinhas da Kicks Femininas, olha que linda, gente. Uma mais colorida que a outra, vai ficar lindíssima em qualquer look. Também tem pra você, gente, moletom aberto de zíper, dá um bom, você que não gosta do fechado, você também encontra o aberto. Tem camisetas da Aldress de R$49,90 por R$24,95. E as camisetas promocionais que são lindas por apenas R$14,90. Vou mostrar o João Pedro, então, o primeiro look com boné da Oakley, olha que transado, gente. Moletom hombongo, calça da Hombongo Jeans, lindíssima, coleção nova pra você. Combinando aí com o tênis branco da Oakley, o Ancor, lindíssimo também, hein. Segundo look, um boné da Hippie Cool, um moletom capuz fechado da Hippie Cool, tudo coleção nova, tá? E tudo com facilidade de pagamento. Uma calça color da Aldress, que é super tendência. E um tênis da Oakley. E pras mulheres, tem a Gabi, gente. A Gabi com moletom da Triquettes. Uma calça linda também da Triquettes. E uma batinha da Kix. Gente, de oncinha, olha que luxo. Adorei. Tem mais, vamos mostrar o João. Olha só o João com boné da Hombongo. Um moletom capuz fechado da Aldress. 50% de desconto. De R$199,99 por R$99,90. Uma bermuda água da Hombongo e um tênis da Oakley. Tudo isso aqui no Shopping Biracicaba. Com facilidade de pagamento, aquele presente especial é Rádio Calvete. Corre pra cá e aproveite.